Melodia Ouve só esta melodia Hoje é só festa Oh não Melo, 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 melodia Se essa tag está bem, vai lá, 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 lá Melo, 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 melodia O mundo enterrou, vai cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta hora Ok, ok, ok Esta batida bate por fora, isto tudo está mesmo na moda Se tu quiseres, eu te convido, vem-te mexer sem te nervar Dá só, sente só, não dá pra cuiar Então vem lá que isto tudo vai bater, só de pensar, então vem lá Melodia, copacabana, dabu dabia, mia, mia Se você bailar, esta melodia Que está na fiesta Me vai, vai louca, vai lá, 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 lá E vamos, 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 a desvou Melo, 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 melodia Se essa tag está bem, vai lá, 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 lá Melo, 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 melodia O mundo enterrou, vai cantar, lá, 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 lá Aqui mesmo, nesta hora Esta música bate na hora, dá-lhe sem medo, vamos chilar Então estás a querer gostar, vamos lá brindar Se quiseres avacalhar, então vem lá, vem lá, vem lá Dá só, sente só, não dá pra cuiar Então vem lá, que isso tudo vai bater É só teu pensar, então vem lá Vamos, 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 a desvou Melo, 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 melodia Se essa tag está bem, vai lá, 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 lá Melo, 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 melodia O mundo enterrou, vai cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta hora E todo mundo comigo fazão assim Quero ver todo o mundo listo para ser hecho Se tu não queres parar, então segue só assim Conta-se nesta melodia 1, 2, 3, 4 Melo, 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 melodia Se essa tag está bem, vai lá, lá, lá Melo, 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 melodia O mundo enterrou, vai cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta hora Se essa tag está bem, vai lá, 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 Obrigado.